Para mim, Ina Absolute World é o lugar onde eu faço o que mais gosto, uma sessão de fotos criativa, em que todos os envolvidos se divertem, e o resultado final não é apenas um ensaio, mas um estudo comportamental. Para criar esse clima, eu me inspirei nas festas que aconteciam nas suítes dos hotéis de Nova York, especialmente no filme Chelsea Girls, do Andy Warhol. Aí escolhemos um hotel decadente no Rio de Janeiro, onde vamos criar um clima rock'n'roll underground do filme, com meia-luzes, projeções e um quarto com aspecto cansado. Durante a festa, haverá uma apresentação da banda Stop Play Moon, formada pela cantora Janine Marques, o fotógrafo Paulo Bega e o designer Ricardo Ataíde. Eles vão preparar um show especial, com covers do Velvet Underground e da Nico, que foi musa do Andy Warhol e, coincidentemente, lembra muito a Janine. Enquanto tudo isso estiver acontecendo, a preparação do espaço, a chegada dos convidados e o show, eu vou fazer minha sessão de fotos. Vou buscar por aquilo que ninguém mais vê, para contar a minha história, onde tiro proveito das sobras e do entorno das situações. Tchau, tchau.